Oi pessoal, hoje eu vou fazer o review de um livro das Ever After High, o livro das lendas. Vamos lá? Como diz a Maddy, esse livro é charavilhoso. Charavilhoso é o jeito da Maddy de dizer que uma coisa é maravilhosa. Super engraçado, não? Bom, aqui tem a Raven e a Apple White. Tem a fechadura de uma porta, tem a Raven e a Apple de costas indo para um castelo. Aqui tem escrito Ever After High, tem o escudo de Ever After High escrito E e A e embaixo Ever After High. Aqui tem escrito o livro das lendas e ele é da editora Salamandra. Esse livro é encontrado em quase todas as livrarias do Brasil. Dentro ele é todo decorado. Tem essa rosa, tem a pena da Raven, tem uma maçã da Apple e tem a xícara de chá da Maddy. Aqui tem o coração com asas da Raven, a coroa da Apple. Muito bonito. Aqui tem o símbolo de Ever After High. E é assim em quase todas as páginas. Tem essa daqui que é a conversa de Maddy com a voz. Mas a voz não é a voz, é o narrador, né? Ele é bem bonito, parece o Mirror Pad. Mirror Pad é tipo o tablet da Zebra. Muito bonito. E aqui é o começo do livro, o livro das lendas. E tem um cadeado aqui com a chave escrito Ever After High. Eu queria mostrar pra vocês o marcador de texto do livro. É tipo uma fechadura. E tem o escudo de Ever After High. Tem escrito o livro das lendas. Tem a Apple e a Raven. Tem escrito Salamandra e o site da editora Salamandra. Aqui. Eu e minha mãe lemos o livro todinho. A gente amou. A gente não queria parar de ler. Você lê uma página. Quer ler todas as páginas de uma vez. Só que pena que não dá pra ler todas em um dia. Mas bem que eu queria. Ele é super divertido. Vocês vão amar quando vocês começarem a ler. E você encontra várias coisas que você não vê nos episódios. personagens novos. Histórias que você não viu nos episódios ainda. Muito, muito legal. Eu amei esse livro. Eu e minha mãe a gente quer até ler de novo. Porque é super bom de ler. O que mais gostamos no livro foi a amizade que surgiu entre a Apple e a Raven. No livro, elas descobrem que mesmo sendo diferentes, elas podem ter algumas coisas em comum. Tipo, a Apple gosta de cantar e a Raven também gosta. Elas adoram música. E eu estou torcendo junto com a minha mãe pela amizade das duas. Agora eu vou mandar beijos encantados. Os beijos encantados de hoje vão para... E eu estou torcendo junto com a minha mãe pela amizade da 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 amizade. Legenda Adriana Zanotto 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 Os beijos encantados vão para vocês. Tchau e até o próximo vídeo.